bom dia galera galera hoje eu tô aqui em casa não tô na pista hoje eu não tô trabalhando na pista hoje hoje é sábado como é que nem sábado de festa natal essas coisas véspera de natal aí preferir estar em casa descansar um pouco mas gente agora gente eu vou dizer primeiramente adeus um bom dia a todos vocês que deus tem bote muita saúde pra vocês e família gente eu tô um pouco aperreado assim perturbado com um rapaz que me respondeu alguma coisa que eu não gostei não sei se você já viram aí no começo no comentário certo deixa eu dar um paulo aqui que vai vindo uma moto ali aí fazer zoada aí bom gente que eu tava falando a vocês eu tô em casa né descansando um pouco e refletindo um pouco a mente só que esse rapaz eu acho que ele tá um pouco alterado no juízo o nome dele é ezequiel tá aí nos comentários não sei se vocês dá pra ver aí ele não conhece esse rapaz não tem intimidade com ele então gente ele quer que ele tá fazendo ele tá dizendo que eu não tenho vergonha na cara de mostrar as minhas artes se fosse você tinha vergonha de mostrar essas artes coisa horrorosa coisa feia ele tá falando isso gente eu não sei porque desse rapaz eu acho que ele tá perturbado da mente deve ser eu acho que ele é desalmado um cara desalmado porque o cara num dia de véspera de natal o cara chegar fazer um comentário desse pra outra pessoa porque ele é um desalmado ele não tem família eu acho sim porque eu queria dizer a vocês é que é uma coisa eu tenho quatro mil e quase quatro mil e cem seguidores todos eles me parabeniza acha muito bem minha minhas artes só você meu amigo que tá assim despeitado não sei porquê eu vim perguntar gente a mim dizer que eu não sei o que é um galho de briga não para eu fazer um galho de briga se eu fiz daquele jeito o pessoal gostoso não tá bom demais agora se você sabe fazer melhor do que eu ezequiel você faz faz e mostra as pessoas não fica criticando a vida dos outros não é muito feio da sua parte você é um cara que não tem o escúpulo de uma pessoa de bem não pelo jeito você é uma pessoa de mal certo que não tem o que fazer e ficar criticando a vida dos outros é muito feio rapaz faço bem para as pessoas não mal não é eu mesmo vou dizer a você eu tô só falando isso que é para os meus seguidores ver que eu tenho muito agradecer meus seguidores são quatro mil e cem seguidores aqui no no youtube fora no kawaii fora no instagram eu tenho muito mais meu amigo eu sou muito mais conhecido muito mais privilegiado do que você na sua vida eu acho que eu sou muito mais que isso que você você tá despeitado faço o seguinte quer umas aulinha de artesanato entre no meu canal e diga o que é que você quer que eu faço para você para você aprender fazer comigo rapaz não fique fazendo dois outros palhaços não que não tenha um palhaço aqui não respeito dia de natal véspera de natal para você ser um cara humilde ajudar o próximo não querer magoar o próximo que é o que você tá fazendo agora só que meu coração é muito libertado meus seguidores me dá muita força na minha vida para poder continuar se fosse um cara que nem você eu já tava nem canal tinha mais certo faz o seguinte segue tua vida deixa a vida dos outros vai olhar o que é que tu tem atrás não a vida dos outros que é muito muito feio a coisa dessa meu seguidor está aí ó pra provar que tu é o único que falou de mal das minhas coisas tu é o único e por isso eu não vou ficar abalado não meu amigo pra tu um feliz natal e o próximo ano novo e muita saúde pra você e sua família eu desejo isso a você certo e que deus tire esse pensamento mal da tua cabeça seja uma pessoa humilde certo que é o que eu sou aqui ó eu tô pobre e ao mesmo tempo eu digo que eu sou rico que eu tenho saúde tem o meu seguidor a meu a favor certo eu não vivo olhando a vida dos outros não e nem criticando o que os outros faz não certo valeu isso é pra você ezequiel gente muito obrigado gente até mais um feliz natal um próximo ano novo pra todos vocês meus seguidores se eu pudesse presentear cada um de vocês eu presenteava mas o que eu posso presentear é fazer minhas artes e achando muito bem o curtimento das artes que vocês curtem pra mim muito obrigado até o próximo vídeo se deus quiser